Chora Pode chorar, pode chorar O teu castigo brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar, o teu sofrer Por teu verão, você pagou contra a lição Senhoras e senhores, o Voz das Ruas, ao vivo pelo pontaguará.com e para todas as plataformas da TV Guará Seja bem-vindo ao programa de experiência completa Estamos ainda na ressaca da eleição, né? Estamos ainda juntando aí as forças pela grande cobertura que a TV Guará fez ontem, durante todo o dia Foi exemplar, às vezes uma cobertura isenta Uma cobertura que trouxe aí todos os lados da história, informações factuais E também a sua interatividade, além das análises e opiniões abalizadas dos nossos convidados Então, a gente agradece muito a sua audiência Foi um recorde de acessos e a gente vai continuar fazendo esse trabalho Continuar prosseguindo com essas missões que nós temos de trazer a informação da maneira mais informal possível Da maneira mais analítica e lógico, sem escolher lado Do lado que a gente está, do lado do telespectador, do lado de quem quer informação Do lado de quem acompanha o nosso trabalho e acompanha todo dia Obrigado pela sua audiência Tchau, tchau Vamos começar, gente, falando sério, vamos lá Ó, é... bem, tem promoção hoje no Voz das Ruas Tem também os melhores momentos do Na Boca da Ura e eu direto das ruas Conversando com o povão sobre as eleições estaduais e também do governo Sério, opinião com relação aí ao que está acontecendo no Brasil inteiro Mas vamos ao resumão de tudo que aconteceu ontem O resultado das eleições sintetizado nesse VT agora pra você O processo de apuração das eleições no Maranhão Teve início por volta de 5h30 da tarde Após coletiva de imprensa do Comitê de Segurança Que esteve durante todo o processo na sede do TRE do Maranhão Na coletiva foi repassada a avaliação do processo de votação Com alguns pontos destacados Como a substituição de algumas urnas Presença da força policial E também prisões de algumas pessoas realizando a compra de votos A gente avalia com muito positivo o trabalho realizado Os senhores puderam ver que os eventos aconteceram e foram dados contraponto de imediato E encaminhados justamente à Polícia Federal e à Polícia Judiciária Para o tratamento da ocorrência Por volta de 8h da noite já foi possível declarar a vitória do atual governador Flávio Dino Para mais 4 anos no comando do Estado Com mais de 59% o Maranhão mostrou que acredita nas ações e propostas do governador O quadro para o Senado Federal terminou com o Everton Rocha do PDT E Elisiane Gama do PPS como os novos senadores da República Representando o Maranhão em Brasília Agora, quanto ao quadro da corrida presidencial que segue para o segundo turno O Maranhão demonstrou que boa parte do eleitorado ainda vota no PT Aqui no Estado, Fernando Haddad venceu Jair Bolsonaro Representando um colégio eleitoral favorável para a disputa de segundo turno Pois é, histórica votação, histórico momento Todo mundo já sabe, os comentários são aqueles que a órbita das redes sociais já tem dito E após a reeleição, o governador Flávio Dino recebeu a imprensa Ao lado do seu vice, governador Carlos Brandão E dos senadores Everton Rocha e Elisiane Gama Logo que a reeleição foi confirmada, Flávio Dino recebeu a imprensa Ao lado do vice-governador reeleito Carlos Brandão E dos senadores Everton Rocha do PDT e Elisiane Gama do PPS Ele agradeceu aos maranhenses que, segundo ele, mostraram nas urnas que aprovaram seu primeiro mandato Agradecimento à generosidade do povo do Maranhão Que reconheceu o nosso governo Reconheceu a expansão dos serviços públicos no Maranhão Nesse período em que nós tivemos a honra de governar o Estado Reconheceu as obras que nós fizemos E por isso nos honrou com uma espetacular votação vitória no primeiro turno É claro que as minhas primeiras palavras, portanto, são de gratidão Gratidão a todos aqueles que trabalharam conosco Gratidão à minha equipe Mas gratidão, sobretudo, ao nosso povo A ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB, foi a segunda colocada com 29% dos votos E em terceiro lugar, ficou a candidata Maura Jorge, do PSL, com 9% Flávio Dino foi eleito com 59,43% dos votos Ele também conseguiu eleger os dois candidatos ao Senado Elisiane Gama e Everton Rocha Num pleito histórico que não deixou vagas para a oposição O primeiro governador eleito pelo PCdoB no país Conquistou o segundo mandato no Palácio dos Leões com 1.837.283 votos O Everton Rocha foi o senador mais votado do Estado, com 35% dos votos Seguido por Elisiane Gama, com 27% Os senadores, que fazem parte da coligação Todos pelo Maranhão Que apoiou a candidatura de Dino Agradeceram o apoio e se comprometeram a representar o Estado em Brasília Todos vocês da minha família, muito obrigado E a família maranhense, que é essa que eu devo tudo E não tenha dúvida que um representante de vocês Vai chegar agora lá em Brasília e dizer Que a verdadeira família está no poder Que é a família da professora, de um técnico agrícola É a família do trabalhador Eu não fiz promessa na minha campanha e não vou fazer Claro, eu só disse, governador, que como senador Eu faria a mesma coisa que eu faço na Câmara Lutar de forma intransigente pela nossa democracia Pelo nosso trabalhador, pelo pequeno, pelo pobre, pelo povo E é assim que eu vou continuar fazendo lá Se Deus quiser, em Brasília, agora no Senado da República Estaremos trabalhando firmemente para que a gente possa ter no Maranhão Muito mais investimentos e muito mais recursos A gente, essa é a primeira vez na história Da política, depois da redemocratização O Everton lembrou isso várias vezes De que nós não temos ninguém do Grupo Sarney no Congresso Nacional Então, isso é uma vitória grande para o Maranhão Em 2014, Flávio Dino foi eleito governador do Maranhão Com 63,52% dos votos válidos Quando uma multidão tomou a Praça Dom Pedro II Em comemoração à primeira vitória No dia 7 de outubro, a cena se repetiu Mesmo que com 4% a menos de votos registrados na primeira eleição Viva o Maranhão, muito obrigado a todos vocês O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil E o Brasil, o Brasil, o Brasil Histórico E agora, o outro lado A ex-governadora Rosiana Sarney Perdeu pela primeira vez no primeiro turno Assista Pela primeira vez na história das eleições do Maranhão A ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB É derrotada no primeiro turno em uma eleição para o governo do Estado Ela, que já governou o Maranhão por quatro vezes Também não conseguiu eleger os dois candidatos ao Senado Sarney Filho e Edson Lobão Que deixa o Senado após três mandatos consecutivos Durante a votação, a candidata se mostrou confiante Em disputar o pleito no segundo turno Mas desde o início da apuração das urnas O candidato do PCdoB, Flávio Dino Esteve à frente no resultado Sem chances de haver um segundo turno Às oito e meia da noite Com 78% das urnas apuradas Rosiana Sarney tinha 715.285 votos E 29,15% dos votos válidos E Flávio Dino estava com 59,42% E 1.457.838 do total de votos Foi nesse cenário que a assessoria da ex-governadora Divulgou uma nota reconhecendo a vitória do governador Flávio Dino A nota diz As eleições representam a celebração da democracia É o momento em que os cidadãos expressam suas vontades e suas escolhas Com os resultados já conhecidos e em respeito à decisão da maioria Parabenizo a todos os candidatos que se apresentaram à escolha popular Agradeço de coração a todos que me ajudaram com o seu trabalho E sua dedicação em toda a minha carreira política Especialmente nestas eleições Ao governador Flávio Dino Aos senadores, deputados federais e estaduais eleitos Desejo sucesso no exercício de seus mandatos A todos os maranhenses, o meu carinho e o meu reconhecimento Assinado, Rosiana Sarney Devia ter na assinatura também Rosiana Sarney, Sarney Filho, Edson Lobão Atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica No mês de prevenção, Maracapia apoia Apoia o Outubro Rosa e ajuda o Hospital do Câncer Aldenora Belo A meta é alcançar mais de 2 milhões em repasse para o hospital E você pode ajudar Atenção, adquira hoje mesmo o seu Maracap e concorra a um Renegade Mais 10 mil por apenas 5 reais Tá só 5 reais E você pode ganhar no Jiper Negate mais 10 mil só no quarto prêmio Atenção, é a premiação que você sonhava E tem, atenção, tem mais 5 mil no primeiro prêmio Uma Honda Fan no segundo E 10 mil no terceiro E na rodada da sorte são 10 prêmios de mil reais Adquira logo o seu certificado E ajude o Hospital do Câncer Aldenora Belo Concorrendo com dupla chance em todos os prêmios Maracapia, realizando sonhos e salvando vidas Continuando o Voz das Duas aqui pela sua TV Guaraó Agora vamos à lista dos deputados estaduais eleitos Que é, né, quem vai ter uma vaga marcada lá no prédio do Rangedor No estacionamento da Assembleia Bora ver quem ganhou O resultado das urnas neste domingo Trouxe muita modificação no cenário político do Maranhão A única coisa que não muda é o governo do Estado Já a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa Terá bastante novidade Na Assembleia Legislativa, por exemplo Somente 19 deputados conseguiram a reeleição 23 candidatos vão assumir pela primeira vez Ou estão voltando para a Casa Legislativa Estadual Uma mudança de 54,76% Vamos ver quem foram os eleitos para a Assembleia Legislativa do Maranhão Deputados eleitos para a Assembleia Legislativa em ordem por partido Cleide Coutinho, Fábio Macedo, Graubert Coutrin, Márcio Onayser, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e Iglesio Moisés Foram eleitos pelo PDT Pelo PCdoB foram eleitos Adelmo Soares, Ana do Gás, Carlinhos Florencio, Duarte Junho, Otelino Neto e Professor Marco Aurélio Pelo DEM, Andréia Rezende, Antônio Pereira, Daniela Tema, Neto Evangelista e Paulo Neto Pelo Solidariedade, Fernando Pessoa, Helena do Ailibe e Rildo Amaral Pelo PR, Detinha, Hélio Soares, Vinícius Louro Pelo PSB, Edson Araújo e Marcelo Tavares Pelo PP, Ciro Neto e Doutora Taísa Pelo PV, Adriano Sarney, César Pires e Rigo Teles Pelo MDB, Arnaldo Melo, Roberto Costa Pelo PRTB, Leonardo Sá e Felipe dos Pneus Zé Gentil foi eleito pelo PRB Zé Inácio pelo PT Pará Figueiredo pelo PSL Mical Damasceno pelo PTB Pastor Cavalcante pelo PROS Wellington do Cusso pelo PSDB E Wendel Lages pelo PMN 19 deputados estaduais com mandato se reelegeram Uma porcentagem de 45,24% E foram eleitos, seja pela primeira vez Ou voltando para a Assembleia Legislativa 23 deputados Uma porcentagem de 54,76% Bem, é uma eleição diferente, né? Uma eleição diferente em que muita gente De alguns partidos concentrados Acabaram refletindo o resultado estadual E teve gente que ficou de fora, surpreendentemente, né? O Marcial Lima, por mil votos, não entrou Na coligação O Felipe dos Pneus Estava ali disputando até o final da apuração, né? Esses dados O nosso amigo Carioca do Povo, também do PRTB Teve uma votação, né? Aí, fiel das pessoas que gostam dele e tal A gente acompanhou, de certa forma As coisas que aconteceram na candidatura do Carioca Ele fez zoada, a história é essa Ele fez zoada, né? Mas o que o Carioca falou, interessante É que ele não entrou na Assembleia Mas o pai do Edvaldo Holanda também não entrou, né? O Edvaldo Holanda, do Partido Trabalhista Cristão Também não conseguiu uma vaga no Rangedor este ano Reflexos aí de muitos contextos Mas bora ver quem é federal Os deputados que entrarão Que estarão também no Congresso Nacional Berrando pelo nosso Estado Dos deputados que não voltam para a Assembleia Legislativa em 2019 Quatro estão comemorando bastante E eles não estão loucos É porque conseguiram uma vaga na Câmara Federal E se juntam a outros seis Que estão indo pela primeira vez Ou retornando para lá Somente oito deputados federais Com mandato em andamento Conseguiram a reeleição A mudança por lá Da bancada maranhense Foi de 55,56% Vamos ver os deputados federais Eleitos pelo Maranhão Eleitos para a bancada federal Em ordem alfabética Aluísio Mendes, do Podemos André Fufuca, do PP Bira, do Pindaré, do PSB Kleber Verde, do PRB Edilásio Júnior, do PSD Eduardo Braide e Pastor Gil Denemir, do PMN Gil Cutrim, do PDT Hildo Rocha e João Marcelo Souza, do MDB Josimade Maranhãozinho e Junho Lourenço, do PR Junho Marreca Filho, do Patriota Juscelino Filho, do DEM Márcio Gerri e Rubens Pereira Junho, do PCdoB Pedro Lucas Fernandes, do PTB E Zé Carlos, do PT Foram reeleitos apenas oito deputados 44,44% Entram dez novos deputados Uma porcentagem de mudança de 55,56% É isso É interessante, expressiva a votação do Eduardo Braide Acabou levando o Gil Denemir No efeito Tiririca E se tivesse um pouquinho mais de votos, levava dois Porque o Braide teve o que? Quase 200 mil votos Josimade Maranhãozinho também teve uma votação expressiva Foi algo muito, não surpreendente Porque os analistas já falavam com relação a isso Algumas pesquisas já apontavam Mas sobretudo, desse resultado aí a gente tira uma renovação sim Da Câmara Federal O único fator lamentável Que eu não acho que deve existir, digamos assim Cotas específicas para vagas políticas Nem para representatividade Mas infelizmente, na minha opinião, pelo menos uma mulher poderia ser eleita como deputada federal Nenhuma mulher entrou na Câmara Federal esse ano No Maranhão, né? Num estado em que a maioria feminina Elas podiam ter uma representatividade Estou falando do Congresso Nacional Que tem agora a Elisiane como senadora Mas que na Câmara Federal Podia ter uma representante das mulheres Mas deixa eu contar um segredo pra você Aqui eu falo tudo que eu gosto e que eu não gosto Eu coloco a minha opinião E eu vou falar de uma promoção sensacional Para o Dia das Crianças Traga aqui meu amigo Wellington Então que esteve comigo na eleição o tempo todinho Boa vida Ó, esse aqui é o Zaelinho Mais maravilhoso possível Eu tô com muita saudade dele Eu quero abraçar ele Mas infelizmente eu vou ter que, né? Me desfazer Sabe por quê? Porque ele vai ser seu O Zaelinho tá na promoção do Dia das Crianças Do VDR VDR e Zaelinho Dão pra você, ó O Zaelinho E mais alguns produtos especiais Pro seu filho Você quer participar? É simples Não tem que responder pergunta Não tem que, né? Fazer muito esforço, não É só mandar mensagem dizendo que quer Mande uma foto do seu filhinho Diz, ó Meu filho quer Bote ele pedindo pra mim Bota ele pedindo pro VDR Mande uma mensagem Em 99103 2323 99103 2323 A Bé Canaguerra já passou o sal em um, hein? No pequenininho Mas esse grandão aqui Ninguém vai levar Ele é só seu Zaelinho E o VDR assinou embaixo Na sua felicidade Na sua vida Este Zaelinho vai ser seu Este símbolo de uma marca Que se importa com você Porque é assim É com amor que se faz Tem print aí, Ederson? No próximo bloco, ó Você pode participar O Zaelinho pode ser seu Do seu filho Dia das Crianças 99103 2323 No final dessa semana Você vai ter o Zaelinho aí Pro seu filho Pra um presentaço Beleza? Esse vai ser seu Mande mensagem Em 99103 2323 Diz o que quer Diz o bairro Diz o seu nome E pronto Já tá concorrendo O VDR já volta E aí